Faltam poucos dias para a Páscoa, né? E se você ainda não comprou os ovos de chocolate, é bom ficar atento, viu? Pois nem sempre o que o consumidor paga pelo produto é o que ele está levando para casa. Por isso os fabricantes estão na mira do Instituto de Pesos e Medidas. Ovos de Páscoa e muito chocolate na mira da fiscalização do IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo. Tudo para saber se as informações que estão na embalagem conferem com o conteúdo. Por isso, cada ovo de Páscoa é pesado. Se a balança indicar um peso maior do que está no rótulo, está tudo certo. Porque o peso indicado é só do chocolate, sem considerar outros itens da embalagem. E acredite, tem fabricante desonesto que coloca menos chocolate do que diz que põe. Todo produto pré-embalado, pré-condicionado, ele tem que ter indicação. Então, muitas vezes a gente se depara com produtos que não têm indicação. O peso líquido do produto, né? Ou diferença do peso também. Os fiscais do IPEM também estão saindo do laboratório para ficar de olho nos supermercados. O alvo aqui são os brinquedinhos que vêm dentro dos ovos infantis. Neste caso, tem que ter selo do Inmetro, indicação de faixa etária e dados do fabricante. Tudo isso é questão de segurança. Criança tem costume de botar tudo na boca, né? Se uma peça se prender com facilidade, ela pode engolir e pode ser uma consequência mais séria, né? Um ponto que possa ser cortante. Então, toda essa preocupação em função da certificação é enorme. Se for encontrada algum tipo de irregularidade no ovo de Páscoa, o fabricante pode ser advertido, que é uma pena ainda mais leve. Ou então pagar multa que chega a um milhão e meio de reais. É uma punição pesada que mexe diretamente no bolso, mas funciona para que o consumidor não saia no prejuízo. Aliás, é isso que o consumidor não quer de jeito nenhum. Se eu estou pagando por um peso, ele tem que estar aquele peso que eu estou pagando. E não sai no prejuízo? Com certeza. Por isso, a fiscalização aqui em Rio Preto já está a todo vapor para garantir que o consumidor não tenha dor de cabeça nessa Páscoa e leve para casa produtos seguros e na quantidade correta.